Hi beauties! Sejam-me vindas a mais um vídeo. Hoje o cenário está um pouco diferente, mas era para ter uma melhor iluminação e então venho responder-vos à tag 11 perguntas que eu fui tagueada pela menina Marina, a menina do O Olhar da Marina, que é um blog que deixo cá em baixo na caixa de informação o link. Ela é muito querida, muito obrigada Marina por me terem tagueado e então vou responder às 11 perguntinhas. Acompanhe-me! Primeira pergunta. Não saio de casa sem o telemóvel, sou completamente viciada. Ele já tem uma Nital, é uma Xperia E, foi um dos primeiros a sair desta marca, da Sony Xperia, mas eu adoro e não saio de casa sem ele. Se sair eu volto atrás para vir buscar o telemóvel, esteja eu atrasada ou não. Pergunta número 2. Qual é o teu animal preferido? Eu adoro tudo o que seja aves, adoro mesmo. O meu animal mesmo favorito são as corujas. Acho que é um animal super fofinho, adorava ter uma, mas tem o meu papagaio, que é a coisa mais linda do mundo também. E o meu jacó sem dúvida é o meu animal preferível. Pergunta número 3. Qual é o teu sapato? Quais são os teus sapatos preferidos? O meu tipo de sapatos preferidos, foi assim que eu percebi esta pergunta, são mesmo os botinhos. Aliás, estamos agora a entrar na época que é mesmo bom para utilizar. Então são os botinhos, sem dúvida, são os sapatos que eu adoro utilizar, sejam eles grandes, de salto, sem salto, com salto fino, salto grosso. Adoro mesmo, são botinhos. Pergunta número 4. Um produto de maquilhagem indispensável. Primeira coisa que me vem à cabeça é mesmo um batom. Eu adoro, vocês já sabem disso. Mas vou escolher então o corretor de olheiras, porque eu tenho umas olheiras enormes e é mesmo fundamental. É um corretor de olheiras. 5. Qual é o teu maior sonho? Eu ainda tenho assim um sonho em concreto, talvez ter futuro, ter uma profissão consistente, uma coisa que me sinta realizada. Acho que é por aí que será então o meu sonho. Pergunta número 6. Qual é o teu maior defeito? O meu maior defeito é mesmo a teimosia. Quando eu ateimo que aquilo é que está certo, eu é que sei, eu é que tenho razão e eu faço o que eu quero. E esse é o meu grande defeito, porque não vale a pena me dizerem que até podem ter razão, mas eu não vos vou dar razão. 7. O que te irrita nas pessoas? O que me irrita nas pessoas é aquelas pessoas que são convencidas. Uma coisa é saberes aquilo que vales e gostares disso, não é? E tornares isso importante na tua vida, mas outra coisa é seres completamente convencida. Eu não suporto gente convencida. Não dá. Não consigo, a sério. É terrível. 8. Comida preferida? Venha-me logo falar nisto agora em que eu entrei em dieta. A minha comida, o meu prato mesmo favoritíssimo de todos é arroz do pato. 9. Pergunta número 9. Doce ou salgalho? Doce. Agora não posso, não é? Nem doces, nem salgados. Mas doce, sem dúvida alguma, aquele leite condensado mesmo da lata era tipo maravilhoso. Pergunta número 10. O que te deixa feliz? São vocês. Vocês deixam-me feliz. Ver que cada vez tenho mais subscritores, mais seguidores, tenho os vossos likes, os vossos comentários. Vocês sim, ultimamente têm sido a coisa que me deixa mais, mais feliz. Por último, pergunta número 11. Escolhe 5 blogs ou youtubers para te guiar para fazer então esta tag. Eu vou escolher então a Joana Nunes. Vocês sabem que sou apaixonada pelos vídeos dela. Portanto, Joana Nunes está-te guiada. Marisa Ferreira também, sem dúvida alguma, está-te guiada. Vou te guiar a Beleza aos 40, que eu gosto imenso. Até agora eu te guiei 3 meninas, não foi? Faltam mais 2. Vou te guiar a Marta Cruz. Mas só vou arrascar-lhes a feita guiada, mas não faz mal. E por quinto, vou te guiar então a Inês Rochinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenhas gostado do vídeo, Marina. E já sabem, deixem um like para mim. Só vos queria dizer que este é o batom diva da Mac que eu comprei. Para muitas queriam ver então o resultado. É este, mas eu depois faço um vídeo a falar mais sobre isso. E também um post no blog. Já sabem, acompanhem-me nas redes sociais, no blog. Na minha página do Facebook, estou sempre ativa. E deixem aqui em baixo os próximos comentários. Um beijo e até ao próximo vídeo. Beijinhos!